Foi anunciado agora há pouco um acordo para por fim a greve dos trabalhadores do transporte coletivo de Cascavel. A categoria estava em greve com apenas 65% do transporte coletivo rodando pelas ruas da cidade desde o mês de outubro. Mas quando que toda a frota vai voltar às ruas? Essa é uma das perguntas que a gente faz ao vivo para o repórter Luciano Neves, que tem todas as informações sobre o fim da paralisação. Luciano? Oi, Luiz. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no Jornal Tarabá. A gente se deslocou aqui para o Terminal Sul, o Terminal de Transbordo Sul. Movimentação bem pequena nesse momento para anunciar de fato o fim dessa greve dos motoristas do transporte coletivo de Cascavel. Uma greve que se arrastava, como você disse, desde o dia 5 de outubro com número reduzido de ônibus em circulação. No entanto, o fechamento, o desfecho dessa greve foi para a Justiça. Nesta manhã, o Tribunal Regional do Trabalho teve essa ação virtual e o Sintra Covel, que é o sindicato que representa a categoria, teve uma decisão favorável. Os trabalhadores pediam um reajuste salarial com o índice da inflação no período de 2,55% e um aumento de R$ 100 no Vale Alimentação, que atualmente é de R$ 300. Então, a Justiça determinou que as empresas façam, efetua então o aumento dessa data base e o reajuste de R$ 300 para R$ 310 no caso do valor do Vale Alimentação. Além disso, é que sejam pagas todas as diferenças salariales entre novembro de 2019 e 2020, em seis parcelas, caso a determinação não seja cumprida. A multa estipulada pode chegar a R$ 75 mil por dia. Sobre o retorno da frota normalizada, a partir deste sábado, já dia 19 de dezembro, todos os ônibus que estavam parados devem voltar a circular de maneira normal em Cascavel, com o fim dessa greve dos motoristas do transporte coletivo. Luiz, volto contigo. Muito obrigado, Luciano Neves, pelas informações ao vivo. Fica por aí, porque a gente tem mais assuntos importantes para tratar contigo, aliás, até muito tristes. Daqui a pouquinho o Luciano vai voltar, né, Dani? Fica por aí, Dani.